Parando não, pegar, segurar e... Fiquei mais tangue comigo um pouquinho. Mas com certeza, acho que a gente tem que estar fazendo um 360 diariamente pra ver o que está acontecendo, né? A internet é uma ferramenta que mostra isso tudo. Eu conheci um moleque, eu falo moleque, ele é muito novinho, há pouco tempo atrás e agora também está fazendo parte do nosso escritório, que é o Mateuzinho. Com certeza em breve vai vir com coisa muito boa, que a gente está preparando um trabalho bem bacana pra ele. Eu conheci assim, mexendo no celular, estava voltando de um show, sentado no carro, vi um moleque cantando pra caramba. Aí eu entrei nele e falei, cara, preciso falar contigo. Ele me mandou o telefone, a gente foi conversando, aí eu levei ele no escritório, apresentei pro Sérgio, apresentei pro Lincoln, todos ficaram maravilhados com o som do moleque. E vai vir aí. Eu já estou passando metade do bastão, vai deixar outra metade comigo. Mas é isso, a internet traz essa acessibilidade pra gente, de eu estar fazendo uma transmissão aqui e ter um cara lá no Japão assistindo. Não teria como. De repente, se eu não tivesse uma entrada pra uma TV mundial, como é que eu ia fazer pro cara de lá ouvir o meu som? Até mesmo um cara, um japonês mesmo, ouvir o meu som. Eu recebi esse dia o mensagem de um japonês, que tá lá no Japão, ama a samba e ama o meu trabalho. Você vê que é só através da internet que a gente consegue isso, né? Tchau!